e olha só hoje eu tô aqui diretamente na casa de hoje a gente veio conversar com ele ele que dispensa apresentações todo mundo conhece esse cara fez parte da informação de muita gente obrigado e hoje que nos últimos anos mudou totalmente a carreira saiu do papel de menininho e vou de vez em vez musical pode poder show para que hoje cantei estudo né esse é o ator seu o artista completo né hoje em dia você fez musical até participou da edição que mais teve gente louca da história da fazenda é o lugar que tinha tinha muita gente polêmica e hoje para começar como que mudou sua vida dos últimos anos para cá desde que você saiu de apresentar um programa diário infantil para se tornar o iud então do modo que eu acordo mais tarde né mano eu passei a aproveitar mais a noite assim passei a aproveitar um pouco curtir mais meus amigos e e poder escolher o caminho que eu queria seguir na parte profissional né então me deu um um espaço para amadurecer como pessoa e como profissional mesmo porque quando a gente tá numa emissora enfim a gente tem todo aquele suporte e com suporte lógico que vem as pessoas orientando o que é certo que não é certo mas nem sempre aquilo que é certo é o correto para o sucesso entendeu e portou dois anos e pouco fora da televisão sim fazendo participações mas não contratado e consigo me manter na mídia consigo me manter a a pagando as despesas com com a verdadeira arte né que é o que eu aprendi é cantar dançar atuar até esse contato com o público direto eu acho que isso é o principal como é que surgiu o convite como é que você foi parar os mamonas do musical então foi um convite que surgiu através da produtora miniatura nova eles fizeram o convite mandaram por e mail e só que mesmo assim eles falaram eu falei ó pela produtora você tá dentro só que como o diretor é um diretor mais exigente mesmo é um cara já conceituado que eu posso já dirigiu Cláudia Raia já dirigiu enfim Fernanda Montenegro já dirigiu milhares e milhares de artistas conceituados falou não você tem que vir fazer o teste para ver se ele te aprova então eu fui fiz parte pela da audição e foi bem cansativo foi um negócio bem pesado passei e entrei né mas pô o mais difícil foi a preparação de tudo isso né porque foram dois meses e pouquinho é de segunda a sábado seguindo segunda a sábado oito horas por dia ensaiando fora que saindo de lá a gente tinha que entrar no youtube para pesquisar o a vida de cada personagem né para poder fazer certinho os malvores assim né imagina imagina e hoje e agora você também tá nessa nessa onda de youtubers e nessa onda de você você foi e também tá dentro tá fazendo um sucesso como é que surgiu o canal e dentro do canal de mood ou o canal era uma coisa assim que muita gente pedia para mim e e eu falava eu tenho que fazer tem que fazer mas sabe tipo aquele receio eu vou fazer o que mano aí ficava não não vou fazer agora não vou fazer aí que eu não vou fazer que o juro aí que acontece o patrick patrick aqui ó eu já trabalhei com o pai dele lá no sbt que o pai dele que controla o áudio lá do sbt lá do silvio lá de todo mundo e aí eu já conheci o patrick desde muito novo e o patrick aqui em casa e tal aí eu falei assim ah ah foi a tabata né foi a tabata era uma produtora minha que trabalhava no bom de companhia falou assim o patrick tá editando tá gravando várias coisas legais vocês podiam se juntar para poder fazer o canal já que você fica aí com medo e tal eu falei ah não sei eu não sei aí ele veio aqui chegou eu falei assim vai quer saber vamos gravar hoje mas não é ele foi de uma hora na última hora só que a gente não tinha cenário a gente não tinha ideia do que gravar e tal eu falei então vamos fazer a construção do canal para mostrar para as pessoas como é que tem um canal eu não sei também mas como aprender foi diferente seu vídeo de abertura né foi foi de um cenário eu queria no cenário criando toda a identidade e por graça a deus e o mais legal que foi assim porque esse primeiro vídeo acompanhei a edição todinha né só que e porque eu já tinha quando eu vou trabalhando assim vou falando eu já vou imaginando várias coisas né então já fui criando a edição foi criando a trilha foi criando várias coisas na minha cabeça eu cheguei lá sentei com o patrick e falei patrick assim 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 ele editou certinho só que no segundo vídeo eu não tinha tempo para editar eu falei assim putz patrick não vai dar para editar aí quando eu cheguei lá na casa do patrick o patrick já tinha editado mano aí eu falei na hora que deu o play eu falei ficou melhor do que quando eu tinha aí meu aí agora só gravo mando patrick o patrick leva e e edita que edição que é difícil né meu putz é a magia nossa youtube faz a diferença né com a edição são bem feita eu acho que precisa não se demora com o tempo para ficar dependendo do vídeo de três a cinco minutos um dia dois dias no máximo tem todos os efeitos e tudo aquilo e tem que manter a identidade do youtuber né é tem que fazer a realidade é por mais que tenha uma referência tem que ter ele é o youth então tem que manter um pouco do que ele quer assim não e o mais legal que tem que manter o a identidade visual que o que a molecada da internet está acostumada né é não basta ter só a minha cara tipo assim porque a gente que vem de televisão a gente está acostumado com uma edição mais lenta né é o mais pausado porque o público é mais velho é difícil de de entender algumas coisas tanto a a edição de falas e tal é muito complicado agora internet não é tudo rápido né quanto mais conteúdo mais prende o público e e eu vendo a edição do patrick tá mandando muito né nesse lado sabe e ele sabe trabalhar nos dois lados da edição de televisão como na internet isso que é um fera não é o patrick tá tá mandando muito a rua tá graças a deus também né que aí tá aí falar inclusive né porque deu super certo que que é isso aí já já a placa de 100 mil inscritos tem mais de 100 mil agora mas é que demora para chegar essa placa pelo amor de onde vem de chicago de chicago é que chegou chegou ontem foi ontem foi ontem é foi ontem e aí chegou um quadradão assim não pode trabalhar no chicago não eu tenho uns amigos meus que estão fora agora eu falei a deve ter sido boiaba o o edu meus vizinhos aí e me mandar alguma besteira né para me zoar então aí quando eu abro o caramba chegou a faca de youtube isso aí é uma consagração acho que a construção um troféu 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 imprensa sem custodos é ele eu fui emprestou um monte e mais ou menos um troféu essa placa de exatas que exatamente 100 mil inscritos agora vamos pra um milhão né é que eu tenho que eu tenho que trabalhar bastante as redes sociais eu tô tô meio que acostumando com tudo isso né eu levo ainda leve ser ligado em redes sociais eu faço mas não sou aquele cara viciado assim aquele cara que necessita tá postando tudo que eu tô vivendo não é muito minha cara mas é é porque eu sou muito novo mas quando eu comecei na televisão é na época do bom dia não tinha isso o que tinha era twitter e pouca gente usava twitter eram mais anos os blocos o último de senhor o último nosso tanto de comunidade que tinha a minha mãe é muito louco é um eu vim de outra geração na geração que não sou novo mas eu estava quantos anos agora 23 23 centros na televisão com entrei com sete oito anos sete anos gente é o youtube tem idade né mas por assim é é diferente né a gente deu uma carreira né eu sou pequenininha galera é evoluiu é bom eu vou gravar com os youtubers assim os marcos ficou caramba mano nossa gente que eu tô gravando com você eu pai cara moleque você tipo eu aqui tá ligado a gente cresceu junto é verdade e hoje então eu já tinha encontrado já é muito louco que você vê uma pessoa ali é tipo júnior essa geração que a gente que a gente tá mais ou menos você vê no musical a galera que acompanha uma bolas quando tá lá elas vão sentir uma é uma sensação de pernão é galera eu sinto isso na reação das pessoas né é é um lance muito louco porque tem pessoas que chegam se emocionar tanto que acaba misturando as coisas mesmo falar não nossa aí chama o seu conhecimento e a família conheci a família de todos né e é é é um assunto pesado assim porque é a gente tá lidando só com personagens assim a criado por um autor não existiram realmente fizeram parte da vida de várias pessoas principalmente da própria família então é quando a gente tá fazendo musical a gente vê a reação das pessoas e e e a hora que cai a ficha e você fala pô é um trabalho muito bonito é um trabalho muito importante né e agora sua irmã também tá na onda artística tá aqui agora a pessoa só caçulinha aqui virou agora uma mulher fazendo youtube também porque eu fiquei muito feliz porque minha irmã sempre foi muito tímida né ao contrário de mim assim ela sempre quis ficar escondidas em que ele sempre quis ficar mais em casa sempre quis é nunca nem sair de casa ela saía e agora com o youtube é a minha irmã nunca falou muito né e aí juntou ela e o patrick se vê que o patrick fala bastante né mas os dois se trancam lá no quarto começa a gravar os vídeos e tô curtindo o trabalho dela tô curtindo também ela indo fazendo algumas externas e tal e tô muito feliz pra finalizar a gente ver eu não poderia deixar de falar nesse assunto na sua rede social a gente olha lá na galera sempre fala do playstation isso incomoda você já incomodou já incomodou hoje em dia incomodou quando era bem bem novo né na aborrecência né meu e era um bullying querendo não eu sofria bullying assim na escola na rua só que meu não era bullying tipo ah só na escola com os amigos não qualquer lugar que eu ia eu sofria bullying né mas com o tempo eu fui fui sabendo trabalhar isso na minha mente tal e agora com agora velho já né meu se você falar mito playstation tá bom pra finalizar quero que você deixe um recado no pessoal que tá começando no youtube pra gente acompanhar no youtube deixa um recadinho pessoal de casa morou salve salve molecada sei que começou aí o canal no youtube é o seguinte paciência o negócio não é assim de um dia para o outro que você vai estourar você vai conseguir patrocinador você não 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 primeiro você precisa ter aquela vontade de passar o que você sente para o público e enfim se divirta também com um canal que é muito divertido começa primeiro ouvindo as respostas dos seus amigos porque através dessas respostas você vai criar outras coisas mais divertidas e aí vai indo vai indo vai indo e quem quiser também pode ir lá no meu canal que é o que está uma chica oficial então todo mundo junto valeu também quero agradecer então acompanhar seu canal sim e também seu parceiro aí muito obrigado pela participação continue aí você tem alguma dica pessoal que está começando a editar vídeo é difícil quais são as dificuldades explica aí acho que a dica principal é gostar né gostado que faz quem gosta acaba aprendendo procurando na internet hoje em dia tem tudo na internet então quem é que você não gosta né a minha dica é sair fora nem vai ter que ter paciência né é pra quem gosta mesmo essa dica é esse gente viu a dica de duas pessoas e hoje trabalha na parceria e essa parceria que está dando certo tá rendendo frutos e com certeza olha o gente aí ó só vai tomar cuidado aí já cai no chão eu sou desastrado se eu pegar o desejo de carica mas tá rendendo frutos é isso gente a gente volta no próximo programa com muito mais novidades para vocês com muito mais com muito mais né com muito mais